Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Começou, galera! Bora, bora, bora! O que a gente tá fazendo aqui, Júnior? Galera, hoje a gente não veio secar o São Paulo Por incrível que parece, vocês sabem aí Hoje não dá pra secar, o motocicador hoje não... Vai ficar em stand-by, né? É, vai ficar... Porque a gente não pode correr o risco de deixar o São Bernardo ganhar Encostar, virar Passar e a gente jogar fora de casa As próximas fases aí vai dar uma merda do cacete Infelizmente... Não, vamos ter um empate, mãe! Ué, zero a zero, tá bom! Sete a sete Sete a sete, pode ser Vai ser emocionante empatar ainda É que é ver jogo bonito hoje, é isso que importa O que importa mesmo é amanhã Amanhã, amanhã é verdade, ó Vamos lá, galera, um abraço a todos os são paulinhos do canal aí São Bernardense também aí São Bernardino, Benedito, é nóis O que é que é isso, velho? Três minutos, velho! Porra, velho! O que é que esse time... O São Bernardino fez pacto, porra! Que isso, cara? Foi na cabeça do maluco, que cruzamento foi esse? Caralho, o Palmeiras que não se cuide, velho! Porra! Os caras tão brigando! Fugiu, velho! Olha, cruzamento certinho, mano! Nossa, nossa! Caralho! Boa zona pela marcação ali também, né? Caralho, velho! Boa, boa! Ah, meu filho, levanta essa cabeça! Olha pra trás, filha de uma puta! Que idiota! Nossa senhora! Ele tá ardado, velho! Nossa! Que defesa! Caralho! Nossa! Tinha onde dentro, porra! Vai com defesa! Ei, meu Deus! Olha a merda aí, São Paulo! Meu Deus! Caralho! Caralho! Demorou demais! Ele se achou! Ele se achou! Não, mas, pô, o cara tá em alta velocidade, né, velho? Fez tudo certo, mano! Caralho, velho! Olha o São Bernardo, velho! Ó, não tinha, velho? Se ele der... Não, mas... É, lá tem, é. Era pra dar de cavadinha aí, ó, que o boleto tá no São Paulo. Acabou, galera! Acabou! Seu que era doce... A gente tenta não secar, né, mas é aí mais forte que nós. Cara, se ela toma um gol em três minutos e um baile de bola do São Bernardo em casa, que faz o Palmeiras ficar em segundo grupo, eu quero que se foda. Essa é a verdade. Realmente tá difícil. São Paulo não jogou porra nenhuma. Se voltar, se ir pro segundo tempo, vai tomar mais um. Se pá, tomar mais dois, tá? É. Tem que tomar... Sem caléria, agora. Sem caléria, pediu pra sair, tomou pisão ali, beleza, machucou. Porra. O que é isso, cara? E assim, ó, a gente tá torcendo. A gente tá torcendo, não. Igual a gente falou no início. A gente quer um empate pra o São Bernardo não passar igual tá passando agora, né? A gente tem dois pontos na frente. Enfim, vamos ver como é que vai ser a postura do São Paulo no segundo tempo. Um empate vai ser perfeito, velho. Um empate perfeito pra nós, palmeirense. E, claro, que a vitória pro São Paulo é importante dentro de casa, né, mano? É 100%, garantir a segunda colocação. São Bernardo tá com sangue no olho. Jogando demais. Vamos levar com o pé sem a postura agora e... Bora lá. Bora. Bora. Olha. Caralho! Que isso? Caralho, mano! Que que é isso, São Paulo, velho? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai se fuder! Caralho, mano! Não faz nada! Meu Deus do céu! E a vitória começou, né? Sabe o que parece? Parece que a gente veio secar e conseguimos. Mas dessa vez o modo secador não tava ativado, velho. Que isso, cara? E deu certo de alguma forma. É sempre assim. Quando a gente quer secar... Tudo que a gente quer acontece ao contrário. É, ao contrário. Pô, vai se fuder, mano. Pô, um gol agora no final, pô... Não, não tava bom pro São Paulo, não tava bom pro São Bernardo. E melhor ainda pro Palmeiras, pô. Cara, mas o São Bernardo foi melhor em físico, foi melhor em técnica, foi melhor em estratégia, foi melhor em garra, foi melhor em tudo. É, é verdade. Não, desculpa aí, ó, torcedor São Paulo, mas é verdade. Que vergonha, mano. Que jogo ruim. Jogo muito abaixo, pelo amor de Deus, cara. Que isso. Não tem nem o que falar aqui. Caralho, é, realmente. Palmeiras amanhã tem que fazer o dele, ganhar, ficar um ponto à frente de novo. A gente deu o azar de cair com o melhor, melhor campanha no grupo, né, que é o São Bernardo. Todo ano acontece essa porra. Nas quartas de final a gente pega o São Bernardo, então tem que ficar com o olho aberto. Time de CLC, né? Time de CLC, e tá ganhando. Aí, ó, brilhando no Paulistão. Fechou, galera? Muito obrigado por todo mundo. Obrigado. Tamo aí junto amanhã. Tem vídeo aqui também. Tá? Corintias e Chantos, Palmeiras e Ferroviária. Fechou, irmão? Beijo na bunda, até segunda.